Música Pra cima, Jéssica, pra cima lá Pra cima lá, tu vai Nossa, eu tô subindo Que isso vai falar da rua aí, tá? Pra gente não... Gente, olha pra ele Agora pra essa, já temendo Não vai dar mais o que vai ficar de novo Atenção atleta, Vanessa Meirinho Arcanjo, da equipe Zenit Team DJ, compareceram na área de premiação. Continua no pé, se o pé direito não vai sair de dentro, se o pé direito vai continuar afastado. Agora chuta a cor da perna, vamos chutar, vamos tirar a perna. Agora ajeita o quadril, ajeita o quadril. Puxa o outro, arranca a perna, fecha, fecha a perna. Pega o braço, vai no braço, vai no braço, vai! Triângulo do outro, puxa o outro pra dentro. Bom! Puxa o outro, patrões, garota. Vamos lá! Vem! 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 Ação! Vem! 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 Obrigado.